Na manhã desta última sexta-feira, 23 de agosto, a equipe do 14º PAPTC de Águas Lindas de Goiás foi convidada para o evento realizado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, Agosto Lilás. Na oportunidade, a equipe liderada pela coordenadora perita criminal Meiriane realizou palestras dinâmicas relacionadas à Operação Samar. Na oportunidade, foram apresentadas as diretrizes das Forças de Segurança Pública no combate da violência doméstica e contra o feminicídio, além dos canais de serviços especializados de acolhimento, orientação e denúncia. Olá, sou o perito criminal Ribama Neto, da Polícia Técnico-Científica de Goiás, atuando no 14º Posto de Atendimento de Polícia Técnico-Científica, sediada em Águas Lindas, que cobre cerca de seis cidades aqui das adjacências. A gente fez a participação junto à Secretaria de Assistência Social no mês de conscientização de violência contra a mulher, o chamado Agosto Lilás. O Ministério da Justiça, juntamente com a nossa Secretaria de Segurança Pública, desencadeou a Operação Chamar. Essa Operação Chamar, ela vem de uma palavra que significa acolher, receber. Com o desencadeamento da Operação Chamar, ela é voltada justamente para a prevenção e combate da violência contra a mulher. No mês de agosto, é chamado Agosto Lilás, porque é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, que nesse ano está fazendo 18 anos. No evento, a gente conseguiu explanar sobre a importância da polícia científica, o acolhimento que a gente tem, os exames que são feitos, tanto da parte de criminalística como de medicina legal. Após a palestra, a gente ainda conseguiu fazer umas dinâmicas nas quais orientamos as mulheres, que muitas não sabiam do sinal de alerta, que seria o polegar no meio da mão e fechando e abrindo a mão. Com esse sinal sendo amplamente divulgado, a gente vai saber que quando uma mulher fizer esse sinal, a gente vai saber que ela está passando por algum tipo de violência doméstica ou alguma ameaça à sua integridade. Como toda mulher que sofre algum tipo de violência doméstica, não se vitimalizar, não achar também que a culpa é dela, procurar os órgãos competentes. A polícia científica está aberta para atendimento, acolhimento, inclusive todo tipo de violência doméstica, seja ela psicológica, que dê alguma lesão. A gente faz os exames aqui, juntamente com nossos médicos peritos, legistas. Em caso de dano ao patrimônio, o perito criminal também se desloca ao local, onde vai ser confeccionado um laudo de dano ao patrimônio. E além do mais, toda a equipe está orientada ao recebimento e acolhimento dessa mulher que está sofrendo algum tipo de violência.